Música Conhecida como a capital dos bares, Belo Horizonte reserva muitos encantos. Entre elas, a diversidade arquitetônica que em cada rua revela uma surpresa. E quem foi conferir isso de pertinho e conta um pouco dos bastidores pra gente é o Edi Carlos Edésio. Edi Carlos, mesmo morando em Belo Horizonte, é possível se surpreender com a arquitetura da capital? Com certeza, Dani. Na correria diária, nós muitas vezes perdemos um pouco o dom da observação. E tudo acaba por se tornar comum demais, quando na verdade não é. E é o caso da arquitetura de Belo Horizonte, que tem uma diversidade muito grande, com construções muito diferentes, que promove o diálogo entre o passado e o presente, ali, lado a lado, sem pra nos dizer algo. E pra fazer essa reportagem, eu tive que ir pras ruas num ritmo diferente, que me permitiu enxergar esses detalhes, que você confere agora, junto comigo. Na paisagem metropolitana, a interação do antigo e do moderno, da cidade planejada a capital em crescimento, o passar dos anos deixou marcas na arquitetura de Belo Horizonte. E o diálogo do passado com o presente, convida para o olhar mais atento. A variedade da arquitetura é o que mais chama atenção. Tem desde o século XX até os dias de hoje, e isso faz com que a gente consiga ter uma variedade muito grande. As construções antigas, porque o meu pai é daqui de BH, ele tem 90 anos, e ele viu isso aqui praticamente sendo construída, né? E hoje eu estou aqui pra comprovar. É a primeira vez que eu venho e estou encantada. A junção do espaço, da vegetação das praças, junto com essa arquitetura. Aqui está tudo super bem conservado, o moderno está super em sintonia com o antigo, achei super interessante essa parte. Apesar de ser uma cidade nova, ela traz uma diversidade de leituras, né? Que contam essas mudanças do ambiente urbano. A própria arquitetura eclética, que está presente de forma bastante substancial na Praça da Liberdade, ela traz um pouco essa leitura de uma arquitetura importada da França e dos outros países que estavam promovendo essas grandes reformas urbanas que inspiraram o projeto de Belo Horizonte. A região da Praça da Estação, eu acho que ela também é um ícone, porque é a arquitetura eclética, né? Dos primeiros anos da capital, mas que incorpora uma leitura de uma arquitetura industrial, né? Porque era a área planejada para ser a área industrial da cidade. Os ícones que revelam a riqueza arquitetônica de Belo Horizonte são muitos, sejam com formas onipotentes, como no estilo gótico, ou com simples curvas que traçam a sensibilidade em obras como a Igreja de São Francisco de Assis, que integra o conjunto moderno da Pampulha, importante legado deixado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A herança daquele que foi o maior arquiteto do Brasil comporta ainda a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu de Artes da Pampulha e a Casa Kubitschek. A arquitetura, somada ao paisagismo, obras artísticas, azulejaria e mosaico, faz do cartão postal de Belo Horizonte o atual candidato brasileiro ao título de Patrimônio da Humanidade concedido pela Unesco. O que nós apresentamos para a Unesco, o que nós defendemos é que a arquitetura da Pampulha, ela é nova no sentido de que se propõe um diálogo de um conceito de arquitetura moderno que vinha da Europa e ela dialoga então com a nossa riqueza, nossa arquitetura brasileira. Ela é então uma primeira experiência dessa arquitetura moderna brasileira do Niemeyer. Também é aqui que nasce esse conceito de paisagismo do Burle Marx, que começa a experimentar com a flora brasileira. Aqui no Brasil a Pampulha foi a primeira experiência de interpretação desses preceitos da arquitetura moderna mundial sobre uma ótica específica latino-americana com outro contexto, com outro clima. E aí o Niemeyer incorpora uma série de elementos nessa arquitetura moderna, criando aí uma referência da arquitetura moderna brasileira para o mundo. Referências reconhecidas por quem escolheu este lugar para emoldurar o registro de uma nova geração. A arquitetura maravilhosa é essa aqui, então assim, eu fiquei com muita vontade a tirar as fotos ao ar livre, num estúdio fechado, eu acho que eu ia ficar mais, né? Não ia ter, assim, contraste maravilhoso, esse sol perfeito que Deus deu para a gente. Então assim, a gente só tem, eu só tenho que agradecer, porque é maravilhosa essa arquitetura, né? Então assim, eu quero abusar dela mesmo, para as minhas fotos lindas, perfeitas com o meu filho. Eu indiquei para ela este local porque tem algumas formas geométricas, né? E as formas geométricas, elas ajudam a compor bastante a foto, dá um contraste bacana, tem essa vista maravilhosa aqui da Orla da Lagoa, né? Que assim, é um espetáculo. Na fotografia fica sensacional, sem dúvidas. Do olhar profissional aos critérios da Unesco, o título de Patrimônio da Humanidade será definido no ano que vem. E se não vier esta conquista, que venha outra, a mudança no olhar dos próprios mineiros. Eu acho que, às vezes, no nosso cotidiano, a gente, enquanto Belo Horizontino, o próprio mineiro, ele se acostuma com esse lugar, porque a Pampulha é um lugar familiar para o Belo Horizontino, para o mineiro. E agora ela vai ter oportunidade de entender que este lugar é um lugar único também para o mundo. Alegria, juventude e talento. Essas são as palavras que resumem o grupo Meninas de Sinhar. As cantigas de rodas por elas cantadas vão além das notas musicais. São capazes de transformar vidas. Acompanhe a reportagem a seguir. Assim que o tambor começa a ser tocado, as meninas de Sinhar já sabem que precisam dançar. Na verdade, são senhoras com alma de meninas, reconhecidas por entoar as populares cantigas de roda. Para o grupo, estas canções significam mais que notas e ritmos. A cantiga de roda me traz a recordação da minha infância, dos meus avós, das pessoas antigas, do interior onde eu nasci e vivi. A gente cantava nas festas de São João, nas festas juninas, nas noites de lua cheia. Então a gente cantava a cantiga de roda. Isso remete a nossa infância, é uma recordação muito bonita. E para mim, eu acho que todas elas também têm esse, o cantar é viver. Desde que o grupo foi criado por Dona Valdete, na década de 80, a vida das integrantes foi transformada. Antes, a maioria enfrentava doenças como a depressão. Hoje, reconhecem as mudanças e agradecem. A minha vida mudou completamente, porque eu vivia brigando muito, a família também brigava, e eu não sabia conviver com os problemas, e quando eu entrei tomava muito medicamento. Então eu fui ajudada em tudo, na minha vida, no modo de viver com a família, até mesmo com o povo aí fora. O acesso à cultura e ao lazer é um dos caminhos para transformar o papel do idoso na sociedade. Isso faz com que elas construam o seu próprio horizonte. Então, na verdade, quando elas entram em contato com a cultura que é delas, que narra a própria história delas, isso faz com que elas se reinventem e possam, de alguma maneira, inscrever nos dias atuais, que são dias que são esquecidos da melhor idade, uma existência mais plena. Então, esse resgate que elas fazem, eu tenho a impressão de que torna a existência delas muito mais interessante. São pessoas que tiveram dificuldades, nasceram nem sempre em leitos ricos, né? São infância mais pobre, Mas, ao mesmo tempo, elas tiveram uma riqueza muito grande, porque o pessoal comum, a comunidade mais simples, tem mais facilidade de guardar as coisas que fazem parte da sua vida do que as pessoas mais elitizadas, mais cultas, do ponto de vista como nós os conhecemos, porque elas não leem livros ou não liam livros. Elas tiveram, muitas delas talvez não tenham tido nem escola, mas tiveram a escola da vida, e a escola da vida é dada por professores que fazem parte da vida. Dona Seninha consegue perceber as diferenças entre o tratamento que recebia da comunidade antes da formação do grupo, e o que recebe agora, depois de mais de 20 anos. Eles aprenderam a valorizar mais, a respeitar mais, a saber que velho, como a Valdete bem dizia, não é um papel velho que se joga no lixo, é uma enciclopédia que todos têm que ter sensibilidade para aprender a ler. As experiências acumuladas por estas meninas não são poucas. Em 2012, elas foram para a Polônia durante o Brave Festival. Para a gente foi importante saber que nós somos mulheres, faveladas, negras, só por ser mulher a gente já é discriminada, né? Então a gente, como mulheres idosas, faveladas e negras, estar representando o Brasil lá, para a gente foi assim, maravilhoso, foi muito importante, o ego ficou melhor, e todo mundo acha assim, nossa, como que vocês foram representar o Brasil lá fora, no exterior, né? Servir de exemplo para as senhoras idosas de lá. Entre prêmios e CDs lançados, o grupo acabou de lançar um DVD. Representou um sonho que era da dona Valdete e de todas nós, né? De mostrar o nosso trabalho para o Brasil e para o mundo, né? E mostrar o nosso exemplo, mostrar tudo, o que a gente faz na realidade. Fala, menina, diz assim, só canta e dança, só viaja, só passeia? Porque eles acham que é passeio, eles não acham que é um trabalho. E aproveitando esse clima festivo, a Clara Senra traz para a gente os destaques da agenda do final de semana. E aí, Clara, tem muita coisa boa por vir? Tem sim, viu, Dani? Uma delas é a mistura dos sabores da gastronomia com o ritmo musical que movimenta alguns bares de Belo Horizonte na primeira edição do GastroJer Santa Tereza. O evento, que vai até o dia 13 de setembro, homenageia Fernando Brant. Os pratos apresentados durante o festival recebem nomes de canções do poeta e compositor, que morreu em junho deste ano. Brant era um frequentador assíduo do bairro e compôs vários clássicos da música brasileira, que agora tem a releitura do músico mineiro Marilton Borges no festival. O integrante do Clube da Esquina se apresenta em alguns restaurantes do bairro durante o circuito. O evento conta com apresentações de bandas locais e o grupo de dança B-Hops, que deve agitar o festival nos dias 12 e 13 de setembro. A expectativa é de 40 mil pessoas que participem do GastroJer Santa Tereza. Mais informações no site que aparece na sua tela. Outra dica é a explosão de cores que toma conta de Belo Horizonte neste fim de semana. A Arena BH recebe a segunda edição do Rap Role BH. O festival já passou por mais de 30 cidades brasileiras e superou a marca de 400 mil pessoas pintadas. O evento chega à capital mineira, embalados pelos ritmos da música hip-hop e eletrônica. DJs na Europa e de diversos lugares do Brasil prometem editar o público mineiro. Uma das grandes atrações do evento é o Color Blast, que em vários momentos da festa promove a explosão de cores. O pó colorido é jogado pelos próprios participantes do festival de música. E para quem pretende mergulhar nessa onda colorida, a dica é ir de branco. Mais informações no site que aparece na sua tela. Muito obrigada, Clara, pelas suas dicas. Eu que agradeço, Dani. Até semana que vem. Esta edição do Revista termina aqui. Mas continue ligado com a gente pela internet e nos nossos perfis nas redes sociais. No Facebook, Twitter e Instagram. Todos os endereços da PUC TV Minas. Na semana que vem, estamos de volta com mais novidades para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Coelho